Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, 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 mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e Papai Assistindo Giramile, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, 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 beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Pega minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser Sem amar Sem amar Nem bruxa pra espantar Ser amigos Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser Só eu e você Amigos para sempre vamos ser A CIDADE NO BRASIL 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 Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e papai Assistindo Gira Mili Os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili Amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela Transsiberiana E Transmongoliana Mili, Mili, beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G 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 A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão então eu bebo muito mais A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Moro um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Tu roubaste O meu Também Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Dentro dele Dentro dele Moro um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque É porque Te quero Bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu Também Você já conhece As novas playlists Da Gira Millie? Corre lá no Spotify Deezer Apple Music E nas principais Plataformas Tem diversos tipos De playlists As longas Pra viagem As mais animadas Pra festa de aniversário E tem até As mais calmas Com historinhas Para a hora de dormir Diversão garantida É com a Gira Millie Millie, Millie Beijos pra você Gira Millie No safari Ia ia oh E no safari Tinha um tucano Ia ia oh O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia ia oh Tira Millie Tira Millie No safari Ia ia oh E no safari Tinha um leão Ia ia oh Tira Millie No safari Ia ia oh Ia ia oh E no safari Tinha um zedra Ia ia oh Ia ia oh O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia ia oh Ia ia oh Ia ia oh Ia ia oh E no safari Tinha um elefante Ia ia oh Ia ia oh O tromba barriga pra cá O tromba barriga pra lá O tromba barriga pra todo lado Ia ia oh 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 Tira Millie No safari Ia ia oh Ia ia oh Ia ia oh E no safari Tinha uma macaca Ia ia oh Ia ia oh Ia ia oh A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia ia oh Ia ia oh Tira Millie No safari Ia ia oh E no safari Tinha um caranguejo Ia ia oh O tromba barriga pra cá O tromba barriga pra lá O tromba barriga pra todo lado Ia ia oh O tromba barriga pra todo lado Ia ia oh 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tinha um danes Tinha um danes Tinha um documento Tinha um danes E não se esqueça deamer E não se esqueça de dar o seu joinha O que é isso?